de alguma forma para que as pessoas esqueçam um pouco estas questões dos layoffs, estas questões da pandemia, estes tantos problemas que têm causado este vírus a toda a gente e eu, de certa forma, sinto-me na obrigação de contribuir da melhor forma possível. É um pequeno grão de areia que posso pôr, se calhar, na engrenagem ou na situação aqui em causa, mas não sou enfermeiro, não sou médico, eu sou realmente os verdadeiros heróis neste momento. De qualquer forma, eu pensei bem nestas situações e decidi aceitar o teu convite, também porque realmente sinto que é um contributo, seja ele qual for, mínimo que seja, para as pessoas passarem um bom momento, também a ouvir a falar de futebol, enquanto isso também não estão a pensar nos problemas da vida que este vírus acarretou aqui para todos nós. Espero que isto passe rapidamente e que a gente consiga devolar a situação e ficarmos realmente todos mais fortes, mais unidos que nunca, embora neste momento não possamos estar próximos uns dos outros. E isso é mesmo de encontro ao objectivo do programa, que é precisamente as pessoas terem aqui uma hora a falar de futebol e a ouvirem e é mesmo o objectivo, esquecermos um bocadinho da pandemia. Em relação à tua pergunta do Covid, a minha vida aqui e também fazendo aqui uma introdução um bocadinho antes, nós temos aqui, com esta situação toda criada, um contributo que possamos dar, qualquer contributo que possamos dar acaba por ser necessário para toda a gente. Nós, em termos de Roma, contribuímos ainda antes de terminar este período. Ativamente, todos decidiram contribuir e foi algo que é de louvar em toda a gente no clube. Dizer-te que nós, também aqui em relação à forma como estamos a gerir a questão da pandemia, nós estamos todos em casa, os jogadores têm todos os planos individuais, toda a gente está a trabalhar sobre a nossa alçada, digamos assim, e também em coordenação com o departamento médico do clube. O Paulo, naturalmente, lidera todo o processo. O Nuno Romano é o responsável também pela questão física específica dos jogadores em casa, coordenando tudo também com o clube e com o próprio Pedro Moreira envolvido também. E, portanto, são eles mais, neste caso, os responsáveis por esta parte mais física, porque o nosso trabalho hoje com os jogadores insere-se muito mais à distância e na questão física. O clube também tentou criar aqui uma série de condições. Alguns jogadores já tinham em casa, com alguns ginásios pessoais, mas o clube também tentou criar aqui condições ao fornecer equipamentos, bicicletas e imensos equipamentos, se fosse necessário. Há aqui uma coordenação muito grande da parte de toda a gente. O clube, realmente, também não olha as forças para que toda a gente sinta que está a trabalhar de alguma forma para continuar a manter a sua sanidade mental primeiro, mas também a parte física depois. Primeiro, acho que deve vir sempre o homem e depois, então, o jogador. Mas todos têm estado a tentar contribuir da melhor forma e ninguém perde o mínimo de possibilidade de ajudar no esforço do outro. Há sempre alguém disponível para poder ajudar no que quer que seja. Esta forma do clube, sinceramente, o Paulo Adias deu uma entrevista e falou por estar apaixonado pela Roma. Eu acho que é fácil estarmos apaixonados pela Roma, porque as pessoas que encontramos no clube permitem-nos reconhecer que todos estão ali com o mesmo intuito. Todos estão ali para tentar ajudar. Não sentimos de ninguém algo de diferente. Todos estão ali no intuito de eu, o que é que necessitas de mim, estou cá para ajudar. E qualquer pessoa que seja dentro do clube, o nosso sentimento é de que essa pessoa faz tudo o que for necessário, o que estiver ao alcance para ajudar. Isto é quase uma família inteira que num momento difícil, como todos estão a atravessar, ninguém nega a qualquer esforço para ajudar no que quer que seja. Mas a realidade italiana é bem mais grave que a portuguesa. De certeza que vocês viveram isso com uma intensidade que, se calhar, nós em Portugal ainda não estamos a viver. Sim. Se nós quisermos fazer uma comparação, o surto, a pandemia chegou aqui primeiro. Primeiro, naturalmente, como em quase todo o lado, penso que é natural, porque é algo de novo, as pessoas acabam por pensar que é algo passageiro e depois, passado algum tempo, percebem que não é e então tomam medidas. As medidas, naturalmente, que se percebeu foram um pouco tardias, mas penso que acaba por ser no mundo inteiro, porque as pessoas, em Portugal, eu acho que tomaram as medidas mais cedo e melhores que aqui, numa fase inicial. Porquê? Como havia já exemplos de despedida, Portugal, muito bem, acabou por tentar, logo, acolmatar de uma certa forma mais os problemas e então, dessa forma, conseguiu estancar um pouco mais a situação. Foi muito bem. É de louvar que as pessoas também tenham olhado para o lado e tenham reparado que devemos aprender com os erros dos outros. Aqui, também porque o país é um país muito turístico e recebe milhões de pessoas. Só a cidade de Roma recebe milhões de pessoas, mas o Norte depois tem muitas empresas e muitas indústrias envolvidas, muitas fábricas que trabalham e que têm reuniões com a China e com pessoas de muitos países. E isso faz com que o movimento seja muito rápido de muita gente e também com isso, naturalmente, que um vírus desta forma se propaga muito facilmente. E então, também é mais difícil de conter em países que têm muito turismo. A Itália tem 60 milhões de habitantes. Acaba por ser muito mais gente a propagar o vírus. Eu tenho a felicidade de já ter estado na Roma e, curiosamente, fui ver um jogo da Roma há muitos anos, uns 5 ou 6 anos, e realmente a quantidade de turistas que circulavam nas ruas, que eu ainda passei 5 ou 6 dias, é inacreditável. Portanto, é uma quantidade... Roma é uma cidade formidável. Roma é uma cidade formidável. O clima é espetacular, também ajuda, mas a Roma é uma cidade formidável. O facto de nós nos lembrarmos da Roma, e já que falaste nisso de mais anos atrás, a Roma do Totti nos últimos tempos, mas a Roma do Falcão, a Roma de tantos outros que acabaram por marcar uma história... É engraçada com a Roma, porque uma das primeiras camisolas que eu pedi aos meus pais foi precisamente da Roma, e, portanto, eu acho que, sei lá, a Roma para aí há 25 anos, ou 30 anos, para aí há 30 anos, eu era completamente apaixonado pela Roma e não sabia porquê. As coisas te desmarcam quando somos miúdos. É, e tinha aquele objectivo de ir ver um jogo da Roma, curiosamente aproveitei e vi contra uma equipa portuguesa para a Champions, e o ambiente no estádio, todo... É fantástico. É fantástico. E a Aleira Romano, agora voltei a ser, admito que eu cobrei uns anos que não me apaixonava muito o futebol da Roma, mas é um clube apaixonante que tem uma vida muito grande. Também me recordo bem do Aldair ter jogado no Benfica e depois veio para a Roma, fez-me também acompanhar um pouco a questão da Roma nessa altura e há sempre aqui algum L de ligação. Nós vimos para a Roma, não tem nada a ver com questões financeiras, porque também tínhamos propostas muito mais vantajosas, mas a Roma é uma paixão comum de todos e é por isso que estamos aqui, com todo o gosto e a desenvolver o nosso melhor possível para que chegamos mais tarde todos a usufruir do trabalho de todos, porque todos têm ajudado imenso. Nós, aqui numa forma inicial, dar-te aqui a ideia de que quando nós vimos para a Roma, há quase a intenção do ano zero, porque queria-se criar uma Roma para o futuro e é isso que temos tentado fazer e naturalmente que temos tido também algumas dificuldades com algumas lesões, muitas lesões, mas no passado também as houve, nós tivemos muito menos inclusivos do que no passado, mas muitas lesões traumáticas, joelhos, inclusive maxilar, quinto metatarso, enfim, tantas, o que tem dificultado um pouquinho mais o trabalho. Mas penso que toda a gente que está junto de nós reconhece que todos nós temos feito um grande esforço, todos têm estado muito satisfeitos com o nosso trabalho e os jogadores, inclusive. Estamos a lutar por um quarto lugar que, naturalmente, agora parou, não está fácil, porque a Atalanta também é uma equipa muito boa e está a fazer um grande campeonato. E uma equipa diferente também. Estamos a tentar encurtar distâncias e construir uma Roma para o futuro, é esse o objetivo. Acho que aqui também têm essa ideia e nós, se olharmos, também vemos o Klopp, que teve imensos anos no Liverpool até construir um Liverpool, que é uma das melhores equipas do mundo neste momento. Aqui em Itália temos a própria Atalanta, que o treinador está há alguns anos lá até construir esta Atalanta. A Lazio, o ano passado, já chegou à final da Taça e ganhou, mas o treinador pensa que está lá há 5 anos e está a construir uma Lazio também. E estes anos, num clube, permitem a equipa ficar à imagem do treinador e uma equipa coletivamente muito mais forte. E nós estamos a construir essa equipa. No futuro penso que iremos usufruir do tempo passado e da aprendizagem dos jogadores, e nós com todos os jogadores inclusive e com toda a estrutura, porque nós aprendemos todos uns com os outros e melhoramos todos uns com os outros. Eu, se calhar, é precisamente o maior elogio que se pode fazer à vossa equipa técnica, porque vocês também iniciam um processo novo no Shakhtar, com resultados fantásticos, quer nas provas europeias, quer na prova doméstica. Era isso que vocês procuravam, eram projetos a médio prazo, onde vocês pudessem, com calma, ir cimentando... Eu tive cá o Vítor Severino, que agora está no Shakhtar, e ele dizia que sentia-se, quando chegaram, sentia-se bem, de uma forma muito vincada, quer nos jogadores, quer no próprio clube, a marca do palco. E conseguir a marca da vossa equipa técnica, não é? O futebol que é o líder e muito bem. Sim, sim. Mas é esse tipo de projetos que vocês procuram? Projetos... Sabemos que no futebol esta coisa do projeto, infelizmente, eu acho, não é muito fácil ter a médio prazo, digamos assim, já nem ponho a longo. Agora, nós chegamos ao Shakhtar e o Shakhtar vinha de não ganhar dois campeonatos seguidos, portanto, o Dinamo foi bicampeão e tinha a hegemonia nesse momento da Ucrânia. E nós, quando chegamos ao Shakhtar e começamos em que não foi fácil o início porque havia uma forma de jogar completamente diferente da nossa. Era uma equipa que, sim, tinha ótimos jogadores, como também tinha connosco, mas que jogava muito mais em contra-ataque e nós queríamos ser uma equipa dominadora. Como tal, havia que mudar processos. E essa mudança, no início, nos primeiros 15 dias, um mês de competição... Cria uma resistência, não é? Cria alguma resistência. Naturalmente que houve ali... Nós, inclusive, fomos eliminados para a Liga dos Campeões no playoff e, naturalmente, as pessoas criam desconfiança. Agora, perceberam depois, em pouco tempo, que o nosso modelo era um modelo de ganhar muito mais consistentemente. E, com isso, a equipa tornou-se muito consistente. No nosso modelo, que é nosso, não é uma crítica a nenhum modelo. Estas questões de nós, às vezes, falarmos do nosso, pode ser entendida como uma crítica aos outros e nada disso. Não quero, com isso, dizer que todos os outros possam estar errados, não. Todos os modelos são bons, cada um deve acreditar no seu. Acho que o mais importante é cada um acreditar no seu, trabalhá-lo bem e fazer os jogadores acreditar. Porque se fizer acreditar, seja o meu, o do Zé, o do Manel, o do Joaquim, vai ter sucesso. Claro. Todos têm sucesso, está mais do que provado que qualquer modo têm sucesso e todos também têm sucesso. E de várias formas, não é? Várias formas. Não há uma forma milagrosa porque senão todos a seguiam e ganham a vontade. Mas nós podemos identificar mais com algumas formas do que com outras. Obviamente. Isso tem a ver com a crença de cada um e com o gosto de cada um. E com o conhecimento de cada um, para mais para um lado ou mais para o outro. Nós, quando chegámos ao Shakhtar e mudámos a forma de jogar da equipa, os jogadores foram se apercebendo que ter a bola com aquela qualidade que eles já tinham era algo que lhes dava um prazer imenso. E então nós acabámos por ser avassaladores porque em nove títulos possíveis ganhámos sete. E a partir daí, de primeiro ano, ganhar o campeonato, ganhar a taça, fazer uma Champions fabulosa. Não, as Champions não fizemos tão bem. Saímos. Mas depois, começámos a ser consistentes e a partir daí os jogadores compraram facilmente a ideia de jogo porque era uma ideia de jogo que os valorizava muito. Eles sentiam-se muito melhores. Vocês têm coisas no Shakhtar. Eu acompanhei bastante o Shakhtar. Eu sou, e digo publicamente sempre, sou um adepto ferranho do Paulo. Eu cada vez tenho menos clubes e tenho mais treinadores. Gosto de acompanhar. E como já conheço, porque eu estive ligado, eu fiz a formação no Clube Despertivo das Aves e, portanto, como vocês passaram lá e a forma como passaram lá. Eu, pelo menos, soube uma história, nós vamos falar sobre ela. Tu vais me confirmar se é verdade ou se é mentira. Soube uma história da forma como foram para lá. A partir daí, os meus olhos ficaram sempre muito em cima do trabalho do Paulo e do seu trabalho, porque eu sei que isto é a equipa técnica toda em que há o líder. E a forma como vocês ganharam é realmente avassaladora no Shakhtar. E as coisas que vocês conseguiram de vencerem o City e a forma como disputiram a vitória. O Nápoles. Aquele grupo da morte em que era foi enorme. Não é fácil. E nós realmente fizemos um ano fabuloso. Tínhamos jogadores também muito bons. Um Fred, um Bernardo que depois saiu e tínhamos jogadores muito bons. No último ano, por exemplo, o Marlos e o Tyson tiveram quatro dos seis jogos lesionados da Liga dos Campeões. Naturalmente que a equipa não fica tão forte. Mesmo assim discutimos até a última passagem na Liga dos Campeões. Realmente o Shakhtar foi algo porque, lá está, houve algum tempo e esse tempo permitiu o crescimento do modelo de jogo e os jogadores já percebiam a ideia de olhos fechados e as coisas depois saem naturalmente. E quando isso dá mais prazer? E quando os jogadores também? Se valorizarem. O que dá mais prazer é os jogadores sentirem todo aquele prazer a jogar e já jogarem de olhos fechados e nós não precisamos quase dar indicações. Passados uns anos naturalmente. Mas as coisas estão sempre a crescer, estão sempre a mudar, estão sempre a ter que ser adaptadas. Os modelos de jogo não são fechados, não são uns tanques. Tem que sempre crescer e adaptar-se a imensas situações diferentes. Nós se calhar ainda vamos entrar aí. Eu queria te falar aqui e começar até pelo início. Trabalho no jogo 19 da Amadora e depois dois anos, presumo. O Paulo teve dois anos e eu entrei no segundo ano do Paulo. O Paulo teve dois anos e eu entrei no segundo ano. A pessoa que estava com ele não pôde continuar e eu entrei entretanto para o lugar dessa pessoa. Muito bem. E depois tem ali o primeiro dezembro... Desculpa, eu só não digo aqui o nome dessa pessoa porque eu não me lembro, sinceramente. Não tem a ver... Estou aqui a usar a pessoa que não me lembro o nome. Eu conheci uma autoria, era muito simpático, só que eu não me lembro o nome dele. E depois tem o primeiro dezembro, o de Iubelas. Fazem uma época fantástica no Pinhal Noviense. E aparece o Aves em que, e aqui é que vou entroncar na história que se ouviu, em que há uma proposta para o Paulo e o Paulo exige que venha o seu adjunto com ele. Entretanto, o Aves não consegue subir muito ao valor que estava a disponibilizar. E a história que se conta do Paulo, que é a história famosa... Já ouvi várias pessoas a contá-la, portanto... É que o Paulo diz, ok, pronto. Vocês dão-me esse dinheiro e eu devido o meu dinheiro com ele. E porque eu preciso de ele e vamos os dois. E essa história é verdadeira. O Paulo, eu vou dizer aqui publicamente uma coisa. Nunca disse, porque eu também não sou uma pessoa de falar muito publicamente, mas ele merece muito que o diga, porque eu já lhe disse a ele muitas vezes, porque é verdade. E toda a gente que o conhece sabe isto. O Paulo é uma pessoa fenomenal. E é uma pessoa que, para ele, os adjuntos ou as pessoas que estão com ele são muito importantes. Mesmo que, por vezes, ele não precise de andar a dizer publicamente. Porque nós sabemos a importância que ele nos dá. Basta ver nos nossos treinos ele permitir que nós tenhamos uma intervenção forte. Basta ver nas nossas reuniões que qualquer um pode ter opinião e dizer o que quiser. E isso é o que faz um adjunto sentir-se melhor. Mas eu confirmo que o Paulo, nessa reunião, disse a eles que, independentemente do dinheiro que tenham para dar, o meu adjunto vem porque eu preciso dele. E isso fez com que ele abdicasse o dinheiro que seria pouco já para ele e abdicou de uma parte significativa. O passo praticamente dividiu aquilo ao meio e ficou para um e para o outro. E, naturalmente, que era pouco para os dois. O que na altura era um risco, não é? Na altura era um risco porque vocês tinham uma atividade profissional. Nós fomos perder muito dinheiro. Nós fomos perder muito dinheiro. Porque nós, na altura, eu tinha uma pastelaria e ele tinha também uma pastelaria. E nós tínhamos a vida equilibrada e gastávamos o dinheiro, naturalmente nós somos do Sul, gastávamos, sei lá, 15 mil euros por ano. Na nossa vida normal, na minha vida no colégio, eu tinha a vida equilibrada, apesar de viver de uma outra coisa que não tinha a ver com o futebol. Porque o futebol, estávamos no Pinhal Novence e ganhávamos algum dinheiro no Pinhal Novence, mas a vida era feita pelo dinheiro que ganhámos fora do futebol. De repente, temos que abdicar das nossas vidas onde nos dava dinheiro e vamos viver do futebol onde não chegava o dinheiro para pagar as despesas no Norte. Claro. Tínhamos que pagar do nosso ordenado a casa, comer fora, porque muitas vezes tínhamos que comer fora e não sabíamos bem fazer comida em casa, nem fazíamos. E tínhamos que esse dinheiro chegar para o que gastávamos no Norte e ainda tínhamos a nossa vida no Sul. Portanto, fomos... Mas isto se não houver, se não existir o apoio e o suporte da família, pode ser complicado, este passo. Naturalmente. Os tornadores acabam por ter que dar, não é? Porque vai haver sempre um dia em que não compensa muito, mas pelo projeto, a carreira, temos que ir lá, não é? Há dois fatores aqui que fizeram nós irmos. Primeiro, porque acreditávamos cegamente no nosso modelo de jogo. Nós acreditávamos cegamente que aquilo era um passo para entrar no futebol profissional e ter sucesso. Podia ter corrido mal, como tantos outros correm, se calhar, toda a gente acredita. Agora, nós acreditávamos cegamente e não queríamos desperdiçar ter uma oportunidade de experimentar. E depois tínhamos o suporte das famílias que, para elas, de forma louvável, porque quer a minha família, quer a do Paulo, sempre estiveram connosco em todas as decisões que nós tomássemos. E isso não é fácil perante uma situação em que nós vamos perder bastante dinheiro. Nós não vamos ganhar algum, nós vamos perder muito. Tínhamos a nossa vida em Lisboa, na Arueira, eu e o Paulo no Barreiro. E tínhamos a nossa vida e sabíamos que íamos perder dinheiro por muito que corresse bem a época, porque o ordenado não chegava para as duas coisas. Mas nós acreditávamos tanto que ia correr bem que nem olhámos para trás. Nós criámos uma oportunidade para ter ali, na segunda liga, neste caso, os campeonatos profissionais, para dar depois o salto. E foi por isso que nós aceitámos e fomos com todo o gosto e com todo o entusiasmo trabalhar lá. E é uma boa terra que... É uma terra fantástica, de pessoas fantásticas, que nós adorámos bastante, inclusive o Marco Abreu. Sim. Era o diretor de esportivos na altura e neste momento é o empresário do Paulo e nosso. Sim. A quem eu mando um grande abraço porque eu também conheço bem o Paulo. Nós. Depois também vai para o Passos, não é? Sim, sim. Ele também esteve no Passos. Pronto. E depois tem realmente uma época bastante positiva no Aves. Depois Passos Ferreira. Depois vem, aparece o Porto, se calhar na altura... Sei lá, eu diria que o Porto aparece, para quem está de fora, isto vale o que vale, não é? Aparece numa fase... Numa fase má. Se calhar se aparecesse uns anos mais tarde, as coisas tinham sido diferentes. Pelo menos para quem está de fora, não é? Depois há o regresso ao Passos Ferreira, em que tem... Eu conheço alguns jogadores que foram treinados por vocês, principalmente no Aves e no Passos. E toda a gente me diz uma coisa. A forma como a equipa técnica, entre muitas outras coisas que dizem, que não são chamadas ao caso, mas entre a forma como a equipa técnica comunica com os jogadores, eles referem que é quase igual para igual. Porque há mesmo uma linguagem pura do futebol, não é? Eu... Há bocadinho até estava a responder a uma mensagem de um rapaz que está na faculdade e me pediu para falar um bocadinho comigo e eu estava-lhe a responder porque a forma como ele me colocou algumas perguntas, eu sei o que querem dizer, mas se eu for falar naquela linguagem para os jogadores, eles não vão fazer o que eu quero que eles façam porque eles não percebem o que é que eles têm que fazer. E nós usamos, às vezes, uma linguagem demasiado técnica para passar a mensagem aos jogadores e nós temos que ter a noção de que, daquele lado, eles têm que nos entender. Nem que seja com uma linguagem que ninguém usa. O que é importante é eles entenderem o que pretendemos. Porque se não entenderem, não vão fazer. E ao não fazer, nós também temos menos sucesso, porque nós sabemos que aquilo leva ao sucesso. Agora, por vezes também do treinador e eu também acedi aqui a falar um bocadinho contigo, um bocadinho para todas as pessoas que nos possam ouvir e normalmente são pessoas que estão ainda a começar. Há uma preocupação em usar os termos da faculdade. Eu conheço os termos, para mim não é difícil. Eu posso usar os termos todos e podem perguntar em relação aos termos porque eu sei. Mas não sou eu que tenho que saber, são os jogadores que vão ter que entender o que eu quero que eles saibam. Como tal, eu tenho que ser o mais explícito possível e tenho que ser claro para eles. E tenho que permitir eles fazerem perguntas se tiverem dúvidas. E esta interação com os jogadores é que permite de forma a que depois eles façam exatamente o que nós queremos que eles façam. Porque eles às vezes não fazem porque não percebem, não é porque não querem. Claro. Agora, também nos compete a nós ser claros na mensagem. E esta coisa de lidar com os jogadores de igual para igual não é bem assim de igual para igual. O que eles sentem é que podem sempre colocar questões. E isto é diferente de colocar questões, de questionar se estamos certo ou se estamos errados. São coisas diferentes. Porque uma coisa é colocar questões dentro da nossa ideia de jogo. Outra coisa é dizer que não concorda com uma coisa e vir falar o outro. Não, não. São coisas completamente diferentes. Claro. A palavra é da linguagem de igual para igual. Quase como se estivesse a falar sobre futebol, sobre um exercício, sobre um jogo. Quase como se estivesse a falar com um jogador. Porque a linguagem é a mesma. Flui. Claro. Mas nesse sentido. E é fundamental o que seja. E é fundamental para o jogador ter a liberdade de dizer que eu não entendi. E dizer que eu não entendi porquê. E que não concordo até, dentro daquela ideia, que não concordo com este movimento. É legítimo. E nós gostamos. E nós questionamos os jogadores, inclusive. Porquê? Eles têm que entender porque são eles que vão executar. São eles que depois no campo executam. Nós não vamos fazer nada por eles. Nós só temos o treino até determinado momento. As decisões são deles. E nós queremos essa liberdade para eles decidirem. E decidirem os melhores outros piores em função da sua capacidade. Mas nós queremos dar essa liberdade. Porque é importante eles entenderem mais o jogo do que fazerem porque o treinador quer. E por vezes quando nós, na formação, e eu deixo aqui um apelo a toda a gente que trabalha na formação. Por favor, não mecanizem duas ou três jogadas em que a bola tem que ser daqui para aqui e daqui para ali. E se não for, param 200 vezes e dizem que está errado. O jogador necessita entender que se o adversário lhe cortar aquela linha de passe, ele tem que arranjar uma solução e não pode ficar barrado. E o que eu sinto é que às vezes os miúdos ficam completamente barrados. Porque o treinador disse que para meter a bola ali. Mas o adversário cortou uma linha de passe e eu não consigo meter. E depois eu não sei sair do jogador e resolver a situação por mim. Eu então estou barrado. Estou ali bloqueado. Por favor, não resulta só dizer é assim daqui para ali e assim daqui para apelar. Não. Eles têm que entender qual é a melhor forma. pode esta ser uma boa forma. Se o adversário não permitir, quais são as outras? Onde estão as linhas de passe? São estas coisas todas que os miúdos, juntamente com uma coisa que sobretudo até aos 13 anos devem de fazer. Tecnicamente, recepções orientadas, passe, drible. Deixem os miúdos fazer estas coisas até aos 13 anos pelo menos. Te concordo. Te concordo. Nós olhamos o 8 que fazem muitas jogadas a primeiro toque. Mas os miúdos depois não conseguem pintar um adversário. Eu estou-me aqui a alongar para outros assuntos. Não sei se é o... Não! Estás colocando à vontade. Isto é que é muito interessante. Veio aqui como mensagem. Porque eu acho que todos querem crescer nas suas funções. e alguns detalhes podem ajudar a crescerem eles e a crescerem os jogadores. Eu acho que o importante é nós fazermos crescer os jogadores. Quando um jogador... Posso dar um exemplo. Um central, hoje em dia, o treinador, muitos deles, por exemplo, tem a nossa ideia de jogo. Querem jogar curto. Sim. Mas depois, se ele não tiver as linhas de passe e jogar curto constantemente, vai perder a bola. Então, o treinador diz assim, não, tem que bater longo, porque como não tem linhas de passe... O problema aí é da equipa que não está a dar as linhas de passe. O jogador tem que ter linhas de passe e ele decide se joga curto ou se joga longo. Mas o jogador tem que ter linhas de passe. Se não tiver linhas de passe bem posicionadas, o outro também não vai receber a bola virada para a frente. Isto tudo é uma bola de neve. Umas coisas entram como nas outras. Sim. Eu lembro que eu estive na formação e fui coordenador e tinha muitos treinadores que queriam que fosse quase como o Playstation e que estavam com o comando e andavam. E eu estava sempre a falar com ele sobre essas questões, que é que de repente o jogador, de par, é apresentado um problema e ele não vai conseguir resolver porque esse problema nunca foi apresentado em treino. Portanto, deixou estar exposto aos erros, estar exposto aos problemas e as coisas volarem. É aquela questão de... Tinha um treinador que a bola chegava a um determinado sítio e tinha que haver uma variação de centro de jogo. Porquê? Tem que haver se for a melhor solução. Se não for a melhor solução, ela pode continuar no mesmo corredor sem problema. Eu acho que há estas ideias pré-concebidas. Nós temos... Ideias são as nossas e outras podem ter outras. Mas, acima de tudo, o que nós tentamos fazer com que os jogadores percebam é a identificação dos passos. Onde é que está o espaço? O espaço pode estar nas costas e o passo pode sair longe. Sim, sim. Tem que sair sempre curto. Agora, onde é que está o espaço? Porque se a defesa contrária estiver muito subida, o espaço está muito mais nas costas. Mas, também, se a defesa contrária estiver baixa, não vale a pena pedir na profundidade. Então, o espaço está entre linhas. Se os médios estiverem junto aos defesas, o espaço está à frente dos médios entre os médios e os avançados. A identificação do espaço é que vai permitir o jogador crescer. A identificação do espaço, as recepções orientadas, os colegas saber onde é que os colegas à partida vão estar, em que espaços vão estar e o que é que vão fazer. Conseguir pensar os 11 jogadores ao mesmo tempo na mesma coisa é difícil. Mas nós, como treinadores, é para onde devemos caminhar. E dar um trabalho muito grande, não é? De forma, cada um à sua maneira. Agora, os 11 pensarem que vai acontecer aquilo vai ajudar imenso. Se um treinador quiser jogar longo, por exemplo, há um movimento muito básico que é o Alavan em apoio e o interior pede no espaço das costas do lateral contrário. Ok, muito bem. Tenho jogadores para fazer isso constantemente, porque depois vai haver muitas segundas bolas. É outra forma como outra qualquer, não é uma crítica. E se tiver sucesso? Se tivermos os jogadores para aquilo também. Claro. Agora, não é aquela que eu defendo, mas isso não invalida que se possa treinar a outra bem. Mas o importante é nós levarmos ao treino aquilo que queremos que aconteça para os jogadores entenderem que vai haver um passo ali e eventualmente o central ganha de cabeça e vai haver uma segunda bola, então temos de treinar para aquilo. O importante dos treinadores que se quer acreditem em que ideia for é treinar naquilo que acreditam e esquematizar na cabeça dos jogadores que vai acontecer assim e assim. Portanto, eles têm de se preparar para aquilo desta forma ou desta. E isto é o crescimento dos jogadores e vai haver jogadores diferentes em todos os anos, em todas as equipas e se calhar amanhã tem muito mais saída para uma equipa um jogador que seja muito mais profundo, se calhar para outro treinador vai precisar de um jogador que seja muito mais de apoio. Há saída para todos os jogadores. Agora precisamos de trabalhar dentro do modelo aquilo que pretendemos cada um de nós. nós acreditamos que a valorização dos jogadores é feita por ter a bola. E criamos as condições para os jogadores terem a bola, mas também queremos ser profundos. Claro. Agora, queremos ser profundos criando as condições certas para o passo em profundidade não sair com 40 metros. São ideias diferentes, mas são ideias como outras quaisquer. São as nossas, outras que terão as nossas. Não há ideias certas e erradas, não é? Não há ideia. Nem querem criar aqui qualquer tipo de conflito com ninguém. Pelo contrário. O importante é nós defendermos as coisas corretas. Porque eu às vezes ouço alguns treinadores que jogam direto e depois vêm dizer que são uma equipa de posse. Isso já é outra coisa. Não tem problema nenhum em ser uma equipa que joga direto. Defendam essa situação e trabalhem-na. E arranjem os jogadores com essas características. Eu acho que está correto assim. Nós também tentamos fazer o mesmo para as nossas características de modelo de jogo. Isto é como... Eu acho que se deve adaptar as coisas. Era exatamente aí que eu ia entrar. Há por parte da vossa equipa técnica também, quando fazem a observação aos jogadores, procurar jogadores que estejam mais próximos da vossa ideia? Há, naturalmente. Eu acho que os jogadores são os grandes responsáveis por nós ganharmos. Sempre. Nós podemos ter as melhores ideias de jogo. Se nós escolhermos jogadores completamente de características contrárias àquelas que necessitamos, podemos ganhar algumas vezes, mas estamos muito mais longe da vitória. Ponto assente, não estou aqui a dizer que nós não temos uma grande influência porque eu acho, e até porque somos treinadores, achamos que temos grande influência na melhoria dos jogadores, e eu acho que devemos ter. Agora, eu posso melhorar muito um 6, mas ele tecnicamente tem dificuldades e nunca vai ser o pirulo. Nós temos que entender estas situações. Agora, que ele vai melhorar muito, vai. E depois, com as linhas de passo que nós criamos, também ele vai ter linhas de passo e vai ser mais fácil a fazer passos. Mas ele não vai ser o pirulo. A falar nessa posição em concreto, por exemplo, imagina que tens um 6 que tem mais dificuldade de jogar nas costas, a receber de costas, vocês põem-no quase sempre inserido na construção a 3. É correta esta observação, vocês variam a construção a 3, não é? Nós temos uma série de nuances que mudamos em função de alguns detalhes do adversário, por exemplo. Mas também essa observação é pertinente, porque já aconteceu, pela dificuldade técnica de um ou de outro, também se sentir mais confortável a 3 e nós até incentivarmos a que aconteça. Claro. Embora o primeiro princípio nosso é aquele médio criar as condições em termos corporais de receber a bola virada para a frente, mesmo que tecnicamente não seja um fenómeno. O que eu quero dizer é que nós criamos as condições para que ele tenha a noção do que é que vai acontecer para antecipar o adversário, para depois quando a bola lhe for entregue ele já estar posicionado com o corpo para jogar para a frente. E isto é algo que eu acho que ainda se vê pouco e é aqui que começa a crescer uma equipa com bola. A crescer uma equipa com bola. Que é os médios, quando a não só jogar para trás, para mim, significa que a equipa tem poucas opções depois para chegar à frente, de forma apoiada. Os médios têm uma grande importância no nosso jogo. Naturalmente não é, se calhar, casualidade, sei lá, num Passos de Ferreira. E digo num Passos porque assume-se que o Passos não tem os melhores jogadores do mundo. É esta coisa de... Eu tenho jogadores para isto, por isso é que faço, mas eu também não faço porque não tenho jogadores para isto. Custa-me um pouco aceitar assim as coisas do Nimuevo. Nós no Pinhal não vence, quando vamos ao Dragão e acabamos a primeira parte com 45% de posse de bola contra o Vilas Boas, que era um Porto de posse, certamente não foi por acaso que aconteceu. E era o Pinhal não vence, também ninguém vai dizer que tínhamos os melhores jogadores. Portanto, no Passos também tínhamos os jogadores. Sim, cria-se a ideia, por exemplo, a equipa... Ah, o Guardiola faz aquilo porque tem aqueles jogadores. Eu também discordo com ele. Ele faz aquilo porque é a ideia dele. Não, o Guardiola vai fazer aquilo na equipa C do Barcelona, ou na equipa do Passos de Ferreira, ou outra coisa qualquer. O Guardiola tem aquela ideia. Num Bayern tem o mesmo sucesso, não é? Claro. Nós no Passos de Ferreira tínhamos os médios que chamavam Série I, que se chamava Ruben Pinto e que se chamava o Sérgio Oliveira. Eram os nossos três médios nesse ano. Se foram os três vendidos. Porquê que foram os três vendidos? Porque evoluíram muito com a vossa ideia de jogo. É que no ano anterior o Série I e o Sérgio Oliveira já estavam no Passos de Ferreira. E não foram vendidos. Claro. E eram os mesmos jogadores. Eram os mesmos, mas evoluíram. E apareceram muito mais em jogo. E ao aparecer em jogo perceberam que ele tinha mais qualidade do que aquela parecia que tinham. E eles naturalmente depois foram vendidos e mostraram a qualidade que realmente têm. Que são grandes jogadores. O Série I teve que ir para o Barcelona. Depois foi para o Fulham. O Sérgio Oliveira está no Porto há imensos anos e muito bem. E o prazer maior é sentir estes jogadores a crescer. O prazer maior é ver os nossos jogadores chegarem onde chegam. E também na interpretação do jogo. É uma coisa que eu tenho notado. Os jogadores que passam por vocês melhoram imenso na interpretação do jogo. Já nem vamos dar de barato as questões técnicas. Mas na interpretação do jogo. No que é que está a acontecer à volta deles. E na forma como correm melhor. Ok? Que é uma expressão que eu gosto muito. Porque futebol não é só correr, é correr bem. E eu noto que os jogadores... Porque eu conhecia, por exemplo, o Shakhtar antes de vocês estarem lá. Como eu via. E os jogadores começaram a vão correr de formas completamente diferentes. Claro. Os médios do Shakhtar... Era proibido. Era proibido. Os médios do Shakhtar virarem-se para a frente. Sempre que a bola lhes era passada era só pelo central. E eles eram obrigados a jogar pelo central. Ora, isto para nós é quase que um crime. Claro. Os jogadores só servirem para passar de central para central e para destruir. Não faz muito sentido para nós. Mas era assim que era instituído pelo treinador anterior. E nós não temos essa ideia. Agora, pegarem os jogadores que a vida toda andaram a fazer isto e metê-los a jogar para a frente, leva tempo, dá trabalho e não é fácil. E há existência de certeza absoluta. Mas certamente que hoje todos reconhecem que o Stepanek é outro jogador. Claro. Na altura o Marlos Malichef tornou-se outro jogador. Eram os dois jogadores que jogavam antes. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria falar também contigo em relação a uma questão. Que é... Vocês voltam-me a Passos Ferreira, depois do Porto, e de repente eu já seguia... O observador da vossa equipa técnica tinha um blog sobre a observação há muitos anos atrás. E eu seguia atentamente o que ele escrevia e os trabalhos deu. E de repente ele aparece na vossa equipa técnica e segue-nos. Há esta importância... Porque tem-se notado, principalmente numa franja de treinadores com sucesso, uma ligação cada vez maior à parte da observação e análise. Há essa preocupação? Naturalmente que há. O Tiago tem uma história gira. Foi a forma como ele foi escrito para trabalhar connosco. O Paulo está a ver o blog dele. Por coincidência ele fez... O Paulo estava a fazer o Mundial na RTP na altura. O Tiago faz também um vídeo a falar na observação à equipa portuguesa na altura. E o Paulo viu essa observação. E eu, por coincidência, sem o Paulo me dizer nada, também vi... O Paulo liga-me e diz-me... Vi aqui um rapaz que fez aqui uma observação muito mais próxima do que a gente defende. O que não é tão comum, se calhar naquela altura não era muito. Agora as pessoas já estão muito melhores. Já há muitas ferramentas e as pessoas têm um conhecimento muito grande hoje em dia. Naquela altura havia poucos a fazerem isto. Não havia muitas ferramentas também. E então a ideia do Tiago já estava mais aproximada da nossa. O Paulo ligou-me e disse-me isso. E eu também lhe disse... Olha, por coincidência eu também acabei de ver isso. E realmente está muito mais próxima de nós. E então o Paulo ligou-lhe e ele nem queria acreditar que era o Paulo que estava lhe a dizer. Ele veio trabalhar connosco. Ele pensava que era mentira. E depois foi difícil, inclusive, nós conseguirmos no Passos levar para lá. Tivemos que fazer ali uma ginástica. O clube também foi impecável. As pessoas do Passos são fantásticas. E conseguiram fazer ali um esforço e o Tiago começou a trabalhar connosco porque também não havia gabinete a fazer isso no Passos, até essa altura. E o Tiago integrou-se muito bem. O Tiago integrou-se muito bem. É um miúdo inteligente, é um miúdo que estava muito mais próximo também já das nossas ideias e serviam um pouco como referência também as nossas ideias para ele. E foi muito fácil a integração. Hoje o Tiago tem um papel muito importante connosco também. O Paulo é uma pessoa... Há bocado estava a dizer que era fantástica e eu vou completar. O Paulo tem uma paciência de santo para aturar-me a mim e ao Tiago. Nem sempre é fácil. A pessoa da observação tem um papel importante na nossa equipa técnica. Porque é ele que corta muitas coisas e coloca a discussão. E estas discussões fazem-lhes crescer. E isso leva a uma outra coisa. Vocês analisam... Epá, por exemplo... Eu coloquei esta questão também... Eu acompanho algumas equipas porque gosto da ideia. E vocês também têm isso. Imagina alguém que joga de uma forma que vos seduz de alguma maneira. E nós vemos... Não vai jogar com outra voz. Vocês também acompanham... Eu vou colocar aqui uma introduçãozinha a isso. Dizendo o quê? E faço como um conselho para quem está a começar. Ao contrário do que as pessoas pensam, os treinadores que até podem estar noutro patamar... Esses treinadores precisam de ir evoluindo e precisam de ir questionar-se a si próprios. Mais do que ir evoluindo. Porque às vezes já estamos até a fazer as coisas num patamar muito alto. Mas precisamos de nos questionar a nós próprios. E como é que nos questionamos a nós próprios? Com imagens. São as imagens que nos levam a questionar. E então o que é que às vezes acontece? Algum de nós... Normalmente mais o Tiago porque trabalha muito mais com o vídeo. Eu às vezes vejo muitos jogos porque estou a observar jogadores às vezes. E em função de observar chamam-me a atenção outras coisas. Mas às vezes pegamos em alguns detalhes de como uma equipa defende. Mas é detalhes. Por exemplo, como uma equipa está a defender em bloco mais alto ou bloco mais baixo. Como contraria uma construção a três ou uma construção a dois. Alguns detalhes levam-nos a... Olha, corta aí as imagens desta equipa assim na primeira fase de construção, por exemplo. E vamos para a discussão. Não quer dizer que a gente mude. Mas a discussão faz-nos às vezes crescer a olhar para as coisas. E nós achamos que já estamos num patamar bom. Mas temos sempre que evoluir. E evoluir não quer dizer que estamos a fazer mal. Evoluir às vezes é em função do contexto. Em função dos adversários. Em função do próprio campeonato. Em função das características dos nossos jogadores. A adaptações que somos obrigados a fazer. E por isso naquele contexto resulta melhor assim. E noutro contexto resulta melhor ligeiramente diferente. Ok. Mas nós fazemos isso com adversários. Não com adversários só. Também com adversários. Mas não só com adversários. Fazemos porque achamos que há muitos treinadores competentes por essa Europa fora. Em Portugal também. E não tem problema nenhum em nós olharmos para eles. E o que é que eles fazem de bem. E o que é que nós fazemos melhor que eles. E que não vale a pena mudar. Isto também. Nós acreditamos sempre nas coisas. Se tivermos que adaptar uma coisa ou outra adaptamos. Se não, não adaptamos. Nós temos... Também temos jogadores com as características para fazer aquele movimento naquela situação. Precisamente. Precisamente. Temos que não ser os tanques. Temos que ter a mente aberta. Temos que olhar para as coisas como melhorar. Como é que eu posso melhorar? Não posso. Aqui não vou melhorar se fizer assim. Então se não vou melhorar está tudo bem. Acho que é o principal desafio de um treinador. É sempre olhar para as coisas. E como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso melhorar? E está sempre nesta roda. Eu acho que é um lema de vida. Porque eu passei um momento difícil na minha vida. Quando fui ao Prado ao Joel e tive que deixar de jogar aos 29 anos. Ia fazer 30 anos. E abri uma pastelaria e não sabia tirar um café. Mas eu não me amentei. Não tinha muito dinheiro. Tinha jogado na primeira liga há alguns anos mas não muitos. E também não tinha muito dinheiro. Mas eu não me amentei. Porque se nós ficamos agarrados ao passado. Que eu fui jogador e que eu fiz e que eu... Eu não vejo as coisas assim. E é como ser treinador. Nós ganhámos uma taça no Braga. Não ganhavam há 50 anos. Agora vamos ficar a viver de... Não. Isso já passou. Foi fantástico. Uma conquista fenomenal. As pessoas impecáveis, espetaculares em Braga. Toda a gente merece ter sucesso. Aquele clube é um clube de sucesso. Por causa de toda a gente que envolve o clube. Agora, faz parte do passado. Amanhã é outro dia. Como é que eu melhoro o amanhã? Não é viver de ontem. Como é que eu melhoro o amanhã? Esse é o nosso lema de vida. Deve ser o nosso lema de vida em tudo. Mas vocês estão num campeonato em que há uma imaginação, uma forma de preparar as equipas muito, se calhar, muito mais minuciosas. Eu sempre gostei muito do campeonato italiano. Estive um bocado descasado dele, mas agora com o Sassuolo do ano passado e com a Atalanta deste ano e com a Roma. É muito desafiante, não é? Porque eles preparam mesmo ao promenor o jogo contra a Roma, não é? E, portanto, o Sassuolo está sempre a contar com isso. Sem dúvida. O campeonato italiano é um desafio gigantesco que eu acho que após este campeonato italiano, e nós já estamos aqui há uma série de meses, nós estamos preparados para tudo. Todos os desafios. Acho que é difícil haver desafios maiores do que o campeonato italiano. Sob o ponto de vista tático, as equipas adversárias, sobretudo defensivamente, não direi ofensivamente, mas alguns detalhes eles mudam, mas não são equipas muito elaboradas em muitas delas. Agora, defensivamente colocam-nos problemas difíceis de resolver. E mesmo na primeira fase de construção, porque há uma ideia de que o futebol italiano é um futebol sempre de contra-ataque, há equipas que na primeira fase de construção são equipas muito difíceis de contrariar. Os treinadores aqui são treinadores de detalhe. São treinadores que olham aos detalhes. Concordo só não com uma ideia ou com outra, mas eles trabalham sobre o detalhe. E trabalham muito, taticamente. Todas as semanas é um desafio, não é? Sem dúvida. Equipas que têm dos mais variados sistemas, equipas que mudam de sistema antes do próprio jogo, equipas que fizeram toda uma série de jogos anteriores que nós observámos de uma forma, chegam ao nosso jogo e mudam de sistema. Há de tudo. Há de tudo. Há equipas que também não mudam. Há de tudo. Há ideias de jogo muito boas. Há ideias de jogo mais rudimentares, mas que são difíceis de contrariar. Há de tudo. E esta multiplicidade de formas de jogar contra eles e deles jogarem contra nós criam-nos desafios enormes. Nós, todos os jogos, temos que preparar bem o jogo. Não chega só... Eles já sabem mais ou menos o que é que têm de fazer. Não. Não chega. É curto. E como é que foi? Para nós, há detalhes que se não adaptarmos, naturalmente que a nossa ideia de jogo não muda. Agora, detalhes, nuances do jogo que temos que preparar bem. Porque se não prepararmos bem, estamos mais próximos de perder o jogo. Veja. E é mérito muito dos treinadores adversários. E como é que foi a adaptação da... Nem digo a adaptação. Como é que foi a aceitação da cidade, em primeiro lugar, depois do país, da classe dos treinadores? Epá, a malta recebeu-vos bem. Foi fantástica. Foi fantástica. A cidade é... Ajuda sempre, não é? Claro. A cidade é fantástica. O clube ficou em sexto lugar na temporada anterior. Também tinha a necessidade de também... Mudar. Ver ideias, se calhar, novas. Não estou com isto a dizer que quem estava antes não fazia bem. Às vezes, pelo contexto, as coisas não resultam. Mas toda a gente nos recebeu muito bem. Tivemos uma aceitação grande da parte dos jogadores e continuamos a sentir isso. Porque todos os jogadores têm contribuído ativamente para o que nós queremos. Sentimos dos jogadores uma grande vontade em fazer. Sentimos dos jogadores alegria no que fazem. Sentimos de toda a estrutura um forte apoio porque acham que realmente estamos aí no caminho certo. Depois dos treinadores adversários, basta ver as declarações deles. Ainda hoje, o treinador da Fiorentina veio dizer que tinha curiosidade por ver dois treinadores estrangeiros. Isto é algo que não é fácil chegar a um país e ver um treinador italiano dizer isto. O treinador acabou de dizer da Argentina que tinha curiosidade em ver dois treinadores estrangeiros a trabalhar. Um era o Paulo Fonseca e outro era o Clope. Isto é um motivo de orgulho, naturalmente. E isto é uma grande responsabilidade também que nós temos, mas nós assumindo-a como natural. Agora, isto é um reconhecimento. Toda a gente tem vindo a falar muito bem do Paulo e muito reconhecido em toda a Itália por toda a gente. Inclusive treinadores muito conceituados que não o fazem por simpatia. Não fazem porque acham realmente, como os jogadores fazem porque acham, não fazem por simpatia. Os jogadores que dizem que o Paulo está no top 5 dos melhores do mundo, isto não é porque apeteceu, porque fica bem, não. Porque se fosse só por ficar bem dizia que era bom, dizia uma coisa destas. E isto é algo que é legítimo, eles só o dizem porque a forma de nós trabalharmos e eles passaram se calhar por 10 treinadores, depois comparam as coisas. Na questão da evolução deles próprios como jogadores. É natural. Agora, toda a gente, e nós inclusive também abrimos, o Paulo falou num curso de quarto nível que houve aqui, teve a amabilidade para com eles todos. É uma pessoa de coração aberto, é uma pessoa fantástica. que abriu e explicou tudo o que é o nosso modelo, em termos de detalhe e vídeo, a toda a turma de quarto nível que houve aqui. Estava lá o Piro, estava lá imensa gente do futebol e estavam lá muitos treinadores. Estava lá junto do Sassuolo, estava imensa gente que era o quarto nível de treinadores. E o Paulo abriu tudo e explicou. E esta simpatia não é só para ser simpático, o que sentimos aqui é que realmente as pessoas acreditam muito no nosso trabalho. E naturalmente que isso, os adeptos são fantásticos, os adeptos acompanham-nos ao aeroporto, a seguir chegamos a uma cidade que está cheia de adeptos, os estádios completamente cheios. Isto é algo que nós sentíamos falta e era isto que procurávamos. É fantástico estar aqui a este nível e não tem nada a ver com questões financeiras porque, como disse no início, havia N situações que ganhávamos muito mais dinheiro do que aqui. Não está em causa nada disso. Está em causa o prazer de treinar, o prazer de ir para o jogo, o prazer de treinar jogadores desta dimensão, o prazer de um clube desta dimensão e de toda a gente envolvida. Este prazer que sentimos todos os dias quando saímos de casa para trabalhar, é algo que não há dinheiro nenhum no mundo que possa pagar. Mas a Roma é muito Lázio, não é? A cidade é muito Lázio, não é? Sentes isso? Não, a Lázio tem mais no Norte. A Lázio é mais no Norte da cidade. Nós também, pela falta de tempo, não vamos também tantas vezes quando tu isso à cidade, embora algumas pessoas morem lá, o Paulo mora lá mais no centro, mas também não andamos muito na rua. Mas sentimos que é um pouco mais na zona Norte de Lázio que no Norte da cidade que é Lázio. Quando estive lá senti isso. Senti que a cidade era... há muita Roma, de certeza absoluta, mas senti que há mais Lázio na cidade, dentro da cidade. E fora da cidade é tudo Roma. Ali à volta... Eu, se calhar, não tenho uma noção tão clara, mas, por exemplo, se vou ao centro da cidade, há sempre pessoas a pararem para tirar fotos. Eu não sei se são da Lázio ou são da Roma, mas pedem fotos. O Paulo, naturalmente, não consegue sair 5 minutos porque está a parar com a multidão à volta dele. Eu tenho essa vantagem que é não me conhecerem tanto e conseguir ir a alguns sítios. Mas sentimos um carinho muito grande de toda a gente. Mesmo que sejam da Lázio, se calhar. Se calhar são, mas sentimos um carinho muito grande de toda a gente. É um prazer mesmo enorme estarmos aqui. Tenho aqui um colega que coloca uma questão. que é, se fazem trabalho de ginásio? Esta parece que é fácil de responder. Quanto as vantagens pode ter na performance individual de um jogador? Nós trabalhamos de forma complementar o trabalho de ginásio, antes do treino normalmente. O trabalho de ginásio é coordenado pelo Nuno Romano, que é a pessoa que coordena o nosso trabalho de ginásio, e também tudo o que tem a ver com GPS, tudo o que tem a ver com o controle de cargas, é o Nuno que controla. Nós temos esse trabalho também de controle online, em que o Nuno muitas vezes vai ao palo para dizer mista está bom? Ou coordenamos, ele diz-me a mim e eu digo... Há sempre uma coordenação grande online, no próprio treino. O trabalho de ginásio naturalmente que é feito muitas vezes, nós depende muito de se temos jogo a meio da semana ou se não temos. mas naturalmente damos grande importância ao trabalho de ginásio, quer de core, quer de ginásio normal, de trabalho de potência. Claro. Pronto. Isto leva-nos agora um bocadinho a uma pergunta mais pessoal. Vês a chegar a treinador principal? É algo que queres ou algo que está fora da questão? Eu sinto-me realmente... Tenho um grande prazer em ir para o treino. E eu não me sinto aquele adjunto que carrega os cones e vai ao treino. Eu não tenho essa ambição neste momento, a não ser que o Paulo um dia diga que está farto de mim porque é normal estar, porque eu sou chato. Não é fácil aturar-me. E por ser perfeitamente só disseram um dia que estava farto de mim. E eu só tenho a que lhe agradecer do coração tudo o que ele fez por mim. Tudo o que aguentou. E aí eu tenho que ir à minha vida. Agora, se não for uma situação dessas e posso dizer aqui, não vou falar enormes, mas já tive convites. Primeira divisão, vários. Mas não é esse o caminho que eu procuro porque eu sinto um grande prazer naquilo que faço. O Paulo dá-me uma autonomia grande também, o que me faz sentir muito útil. Temos a questão de os adjuntos poderem falar o que quiserem com ele, que ele está sempre disponível a ouvir. Nós temos imensas discussões, entre aspas, no sentido de melhorar isto ou aquilo, em que cada um pode ter opiniões contrárias. Não há problema nenhum. São essas as coisas que me dão um grande prazer. Eu sinto tanto prazer em trabalhar nesta equipa técnica, com o Paulo naturalmente que é o nosso líder e é a pessoa que permite tudo isto acontecer. Mas também com os outros, em que temos discussões de coisas mínimas, do detalhe, de um metro para aqui ou um metro para ali, com todos a discutir sobre isto, quando se calhar para outros não tem importância nenhuma e para nós é importante. Mas estamos à vontade para discordar uns dos outros. Acaba a discussão. Somos todos amigos e temos quase uma família dentro da equipa técnica. Se calhar nem todos conseguem, nem todas as equipas técnicas conseguem trabalhar assim, mas nós felizmente, e eu acho que é esse, se calhar uma das coisas que nos faz trabalhar há tanto tempo juntos e atingir o sucesso. O Paulo é o nosso líder, o Paulo é o nosso líder e um grande líder. E o Paulo sabe que nós estamos lá também para discutir com eles detalhes pormenores, discutir no sentido de melhorar. Estamos todos para melhorar. O sentido de toda a equipa técnica é como podemos melhorar. E é aqui que eu acho que uma pessoa se sente feliz, se sente também muito útil. E acaba sempre por ser desafiante, não é? Muito desafiante, muito desafiante. Estamos num nível muito alto, estamos num nível muito alto. Percebo que ser treinador principal para algumas pessoas que querem até tentar ter esse protagonismo, naturalmente que se calhar é a ambição dessas pessoas. Eu o que sinto é que tenho, estou a usufruir tanto de ser adjunto a um nível destes, não tenho porquê ir ser treinador principal noutro nível, até porque eu para mim, é como disse no início, está-nos a perguntar isso. Só se o Paulo me disser que estou farto de te aturar porque tu és um chato que já não consigo aturar mais, eu agradeço-lhe do coração e tenho que ir à vida. Daí não sei, mas agora se não for esse o caso, o Paulo vai ter que levar com o mesmo tempo e se calhar pôr uns tampões às vezes que achateia um bocado a cabeça. Muito bem. Olha, isto é um retrocesso aqui um bocado na nossa conversa, mas é uma pergunta que tem a sua pertinência e eu vou-te colocar, é colocada pelo Pedro Sousa, em que pergunta, gostava de saber como prepara o microciclo no clube, se é em função do adversário, se o foco é o seu modelo de jogo? O nosso modelo de jogo está sempre acima de tudo, mas no final da semana, mais para o final da semana, estamos aqui a falar de microciclo, mas normalmente os nossos microciclos são difíceis de preparar em termos do nosso modelo de jogo, porque se tivermos jogo a meio da semana, o primeiro treino é recuperação para os jogadores que jogaram, os outros são poucos jogadores e vamos trabalhar sobre o nosso modelo, mas são com poucos jogadores, portanto são exercícios de espaço mais reduzido. Depois, no dia a seguir, já estamos na véspera do jogo. Como estamos na véspera do jogo, vamos preparar um detalhe do adversário ou outro estratégico. Já por aqui vemos que não temos tempo para preparar o nosso modelo. Agora se estivermos no microciclo normal, que é coisa rara, felizmente, porque é sinal que estamos ao mais alto nível, mas é coisa rara, aí temos a possibilidade de preparar o nosso modelo e também o detalhe do adversário à sexta-feira, por exemplo, se o jogo for ao domingo, à sexta ou sábado, porque temos perfeitamente tempo ali de preparar um pontapé de baliza como é que eles saem, uma coisa que antes do jogo não tenha grande impacto físico e na sexta então já pode ter mais, até na quinta podemos dividir um bocado o nosso modelo e um detalhe do adversário, mas normalmente o nosso modelo, se tivermos tempo, surge como prioridade sempre. Muito bem. Olha, estamos mesmo no final do programa, que eu não gosto muito que isto ultrapasse a uma hora, isto já ultrapassou. Agradecer-te mais uma vez de coração mesmo. Aprendi imenso hoje e foi um prazer enorme. Entretanto, se quiseres mandar um recado aqui para a Malta... Olha, eu antes de mais agradeço-te mais uma vez o convite. Acho que é de louvar neste tempo difícil, um pouco como eu disse no início, arranjarmos aqui formas também das pessoas estarem um pouco descontraídas a falar de futebol e de esquecerem alguns dos problemas, nem que seja momentâneo o tempo que possam estar a ouvir falar de futebol e com isso permitir que estejam um pouco mais alinhados dos problemas do dia a dia. É sempre um prazer também falar sobre futebol e agradecer a toda a gente que possa ver e ouvir este teu programa. Espero que tenhas sucesso no futuro com este programa e acho que é uma boa iniciativa para toda a gente passar por aí e ver o chá das 5. Muito obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado. O objetivo é mesmo durante esta quarentena... Não sei se continuo com isto depois da quarentena... O tempo também urge e acaba por não haver muito para estar aqui. Olha, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado. Foi mais um programa do chá e futebol às 5. Amanhã, a partir das 5 horas, no Sítio de Costumo. Forte abraço e venha em casa. Um abraço, obrigado. Pronto, está feito. Está bom? Está. Acho que correu bem.